E aí, assim, eu tava lendo em alguns sites, né, e cada um tem uma receita, né? Tem os 21 passos de aplicar o pen-teste, as 5 posições, enfim, o negócio tá ficando até erótico, né? Assim, 5 posições de pen-teste, que coisa doida, né? Mas e o que vocês, qual que é a receita? Tem a receitinha de bolo? Mas lá existe alguns tipos de pen-teste, até a Raíssa pode, eu acho que, exemplificar melhor, né, Raíssa? A gente tem, assim, 3 modelos principais ali que o pessoal fala em pen-teste, mas vai depender muito do escopo, eu já vou falar o porquê que vai depender muito do escopo, tá? Tem o que se chama de black box, por exemplo, que é o quê? O atacante não tem conhecimento nenhum, tu contrata um pen-teste em black box, é como eu vou fazer uma atividade e eu não conheço nada da infraestrutura da tua empresa. E aí eu vou tentar localizar quais são os serviços que estão publicados na internet, enfim, fazer uma ação sem conhecer nada, né? Inclusive localizar pessoas que trabalham na empresa, na internet, pra tentar pegar credenciais desses usuários. Ah, a famosa engenharia social, né? Exatamente, achei fulano no LinkedIn, será que eu consigo saber qual que é o e-mail dele, aí às vezes eu consigo descobrir a senha, consigo fazer engenharia social, então isso tudo pode estar incluso dentro do... Existe uma preferência por cargo? Por exemplo, eu vou lá no LinkedIn e vou no LinkedIn da Teotec, eu vou tentar usar de engenharia social as credenciais ou as informações de um diretor ou de um analista? Depende muito, assim, sabe? Depende do objetivo, então, por exemplo, obviamente um diretor vai ter mais acesso privilegiado, por exemplo, do que um estagiário, mas às vezes o estagiário é quem tem uma senha mais fraca, então, assim, não tem bem uma preferência, depende muito da situação, e às vezes se a gente for, por exemplo, tentar fazer algum ataque em cima do usuário, a gente vai tentar os dois, entendeu? Tanto o diretor quanto o estagiário, nunca se sabe, né? Sim, quanto mais gente tiver de informação de pessoas, ele vai usar indiscriminadamente. Exatamente. É, porque na engenharia social ele vai pegar lá os caras, depende muito do objetivo, vai fazer, simular e-mails como se fosse daquela pessoa, para você clicar num link, e aí você manda para a empresa inteira, se um clicar e submeter uma credencial, né? O link pegou. Enfim, então, assim, depende muito do escopo do Pentest, tá? Então, isso é uma questão, assim, você tem que entender qual é o... o que o cliente também ele quer fazer de análise, né? Então, por exemplo, na questão do black box, ele pode ser até um escopo mais simples, tá? Onde você simplesmente vai pegar alguns domínios, subdomínios, a pessoa vai buscar isso, vai dizer, olha, é empresa X, e ele vai pesquisar aquilo ali, vai buscar vulnerabilidades, e vai ver o que consegue fazer, e depois vai mostrar o resultado onde ele chegou, né? Depois existe o que a gente chama ali de white box, né? Onde você, a pessoa que vai fazer essa atividade, ela tem todo o conhecimento da infraestrutura, então é como se fosse alguém pertencente na empresa, ou que conseguiu todos os dados, inclusive informações mais específicas do ambiente. Tem usuário e senha, às vezes, né? Então, às vezes, o cliente contrata, por exemplo, ah, eu quero ver o que tem de vulnerabilidade dentro da aplicação, que tu tenta explorar e tenta ver até onde vai. Aí, às vezes, ele até dá a senha, por exemplo, da aplicação, porque a ideia mesmo é que o atacante consiga fazer os testes a partir de dentro, ou até fazer teste no código da aplicação. Então, o white box, ele vai muito do que o cliente quer, mas ele sempre, o cliente sempre vai ter que fornecer informações para o atacante. E essa aplicação, por exemplo, seria um CRM, por exemplo? Que aplicação é a mais... Seria alguma aplicação... Então, geralmente, aplicações web são as primeiras coisas, assim, que o atacante vai tentar explorar. Vai pensar em fazer. Exatamente. Claro que depois ele vai fazer uma varredura de porta, se ele encontrar outras aplicações, beleza. Mas é porque é mais fácil acabar começando pelas aplicações web, né? E hoje está tudo hospedado no web. Então, todos os sistemas, hoje em dia, CRM é acessível... Que é SaaS, né? É acessível via web. Web, enfim, vários outros sistemas aí que antigamente não eram acessíveis via web, hoje são. Então, no fim, a maior parte do pen test, muitas vezes, acaba sendo mesmo um pen test de exploração de vulnerabilidades web, sabe? Então, quer dizer que assim, né, Salvo? A gente imagina, às vezes, que a gente começa conversando sobre isso e na cabeça, às vezes, tem o data center na cabeça, né? A gente fica imaginando os ataques lá no nosso data center bonitinho, físico, né? As máquinas, enfim. E a gente está percebendo aí que, assim, o que a Raíssa comentou é que cada vez mais a gente tem que se preocupar com a nuvem, porque está tudo indo para lá, né? Então, a gente tem clientes que estão 100% na nuvem, outros são meio híbridos, né? E a nuvem, existem aqueles mitos, né? Ah, joguei na nuvem e estou seguro. Não é bem assim, não, né, Salvo? É, e aí, sobre a questão dos tipos de pen test, vai muito do escopo, né? Como você falou, às vezes, o cliente, ele tem algumas aplicações, algum ambiente que está em nuvem, ele quer fazer um escopo para testar aquilo ali, né? Mas também ele pode fazer aquele um escopo para trazer isso para dentro da empresa, para o ambiente híbrido. Então, assim, não tem uma receita pronta, vai depender muito do escopo. Existem conceitos, que é isso que a gente falou, de black box, white box, e aí tem um no meio ali que é o gray box, né? Que aí a pessoa que vai fazer a atividade, o pen tester, ele vai ter algumas informações do ambiente, né? E para fazer essas ações. Dentro disso, precisa ter um escopo finito, né? Bem definido, e o cliente, ele sabe quais são, principalmente ali, o que vai impactar no negócio dele e que ele pode dar a prioridade. Então, dentro desse escopo, ele pode pegar um black box e também, ah, mas eu quero também fazer que dentro desse escopo tenha também um teste de engenharia social, para enviar e-mail para todo mundo, né? Para tentar buscar credenciais, ou um escopo que esse teste também tem uma outra fase que vá para dentro da rede, para ver a questão da segurança da rede interna, enfim. Então, assim, voltando lá no início da questão dos passos, eu acho que vai depender muito do escopo que cada cliente, seja ele público, privado, independente do porte ou da vertical que ele atua, ele vai ter um ambiente diferente. Como você falou, vai ter ambiente 100% SaaS, vai ter ambiente misto, vai ter dentro on-premises. Um pouco lá dentro, um pouco lá na nuvem. Então, assim, cada um vai ter um ambiente, um colocation da vida, então cada um vai ter um ambiente. O importante é fazer, ter esse escopo, e aí existem, na realidade, ali essas três divisões. Mas aí tem a periodicidade que a gente falou, né? Você faz, monta esse escopo finito, que pode ser trazer para dentro da rede, para mandar para um ambiente que está em cloud, para os servidores hospedados, ou até de aplicações específicas, como a Raíssa falou. Não, eu tenho uma aplicação aqui crítica e eu quero fazer esse teste dessas aplicações. Essa questão do que tu comentou é bem importante, assim, né? Às vezes as pessoas se preocupam muito com segurança on-premises, colocam um firewall na borda da rede e tudo mais, e esquecem da nuvem, né? Então, o Pentest, ele também pode pegar as aplicações que estão em nuvem, que estão expostas para a internet. Então, é uma coisa que, como o Sal falou, depende muito do escopo. Às vezes o cliente tem um escopo fechado. Agora, por exemplo, se for um black box, a gente pega tudo. Então, tem um site da empresa hospedado na nuvem, a gente vai explorar aquele site que está hospedado na nuvem, né? Então, assim, depende muito realmente do escopo, né? Tchau, tchau.